Oi gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer nove títulos usando canetinha. Muitos de vocês falam que não tem marca-texto, pede pra fazer ideia de título com canetinha. E hoje é o dia. Eu separei aqui, ó, dois modelos de canetinha. Esse da Milk Liner, que tem uma ponta cônica e uma pontinha chanfrada. E essa canetinha da New Pen, que é muito econômica, tipo, acho que custa 20 reais o kit. Se for muito, ela também tem a ponta cônica. Bom, eu escolhi uma cor que é um cinza, tá? Ele não chega a ser preto, ele é cinza escuro. E eu escrevi a palavra, que é iluminismo, com outra cor. Eu tô contornando esse escrito. Eu escolhi a cor amarela, porque eu achei que combina com o título. E é só fazer o contorno rapidinho, não tem problema se sai borrado. Depois, peguei uma caneta de ponta mais fina e fiz só alguns detalhezinhos e preenchi com a corzinha laranja. E foi esse o primeiro título. Para o segundo título, eu peguei a canetinha da Milk Liner. Eu escolhi azul e verde. E eu vou traçar, fazer os tracinhos. Primeiro, eu contei quantos tracinhos eu precisava fazer, que depende do título. Mas, quando eu mostrar como faz o título, vocês vão entender como que vai contar. Entre um traço e outro, eu vou escrever uma letra. Então, você conta quantas letras tem e vê quantos tracinhos você precisa fazer. Tá? E aí, é só fazer esses tracinhos e tal. E depois, com uma caneta normal, você escreve o título entre os espacinhos. Para o terceiro título, eu escolhi essa cor verde água. E aí, eu vou fazer algumas bolinhas com verde água e com rosinha. Aí, você coloca uma bolinha mais embaixo, uma mais em cima. Eu errei, mas você não precisa errar, que nem eu, tá? Só colocar uma embaixo, uma em cima. Uma embaixo, uma em cima, tá? Você vai intercalando. Pode escolher qualquer cor que você tiver aí. Eu escolhi essas aí, que combinam. A quantidade de bolinhas vai ser determinada pelo número de letras do título que você vai fazer. A palavra que eu vou escrever é química. E eu achei que esse título combinou muito com a palavra, tá bom? Eu usei uma caneta de ponto mais fina para escrever. Fiz só uns detalhes e finalizei. No quarto título, eu vou fazer uma combinação de duas cores também, que é o verde e o azul. Fiz a primeira lista encostando na linha de cima. A lista azul eu encostei na linha do meio. E aí, eu vou fazer uma outra lista verde encostando numa linha embaixo. A palavra vai ser biologia. E eu escrevi também usando uma caneta mais fina do que a canetinha. Se vocês quiserem escrever também de canetinha, gente, pode ficar à vontade. Só que eu achei que ficou melhor, assim, fazendo esse contraste dos traços mais grossos com um tracinho mais fino. Finalizei fazendo só um detalhezinho ali de bolinha. E eu dei uma engrossadinha na letra, tá bom? Ó, porque eu achei que ia ficar mais bonitinho também. Aí, ficou uns traços finos e uns mais grossos. Pra saber onde você engrossa a letra, você tem que saber a técnica do lettering, né? Que onde desce, você vai colocar o traço mais grosso. E onde sobe, fica o traço mais fino. Pra quem quer aprender sobre lettering, tá a sugestão de vídeo aqui em cima. Nesse quinto título, com a canetinha da New Payne. Eu fui fazendo uma ondinha, porque eu vou fazer, na verdade, um DNA. Fiz uma ondinha, depois eu fui, ó, fazendo uma ondinha ao contrário pra preencher. Só observar o movimento que eu fiz. Eu contei o número de letras pra poder caber ali dentro do negocinho. Poderia ter ficado mais bem feito, né? Mas, enfim, foi o que saiu. Agora, eu vou fazer os detalhezinhos com a caneta azul. Mas, você pode escolher uma outra cor também. Verde com rosa fica legal. Azul com rosa também fica bacana. Mas, eu escolho essa cor aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, pra escrever a palavra genética, que é a palavra que eu vou escrever, eu não quis escrever com a caneta preta mais fina. Prefiri escrever com canetinha mesmo. E aí, eu fiz um contraste do azul com a canetinha rosa. Depois, eu achei que ficou faltando um detalhe. Aí, com a caneta preta mais fininha, eu resolvi fazer um sombreado na palavra. E aí, eu achei que ficou show. Ainda com a canetinha cinza, eu vou escrever português na letra cursiva. Você pode escrever na sua caligrafia normal também. Mas, aqui no YouTube, eu ensinei a fazer essa letra cursiva bem bacana. Tá na sugestão também. E eu contornei só a parte de baixo, ó. Fazendo o movimento da letra, mas só na parte de baixo. E agora, com uma canetinha de outra cor, eu vou fazer uns detalhes. Nesse sétimo título, eu escolhi a canetinha verde. Fiz dois traços. E agora, com a canetinha rosa, eu vou fazer um traço mais largo e um mais fininho. Pra poder fazer tipo um xadrez, sabe? E achei que ficou bem bonito. Só fazer um traço, um mais largo, um fino. Um mais largo e um fino. E aí, você vai terminando de preencher. E com a canetinha cinza, eu vou escrever a palavra, que é filosofia. E eu quis escrever com a caneta mais grossa mesmo. Porque eu acho que o contraste vai ficar melhor. E é só isso. No oitavo título, eu escolhi uma cor de canetinha mais forte. Que foi um azul mais vivo, né? Fiz um traço apenas. E em cima do traço, eu vou escrever geografia. Com a canetinha mais grossa. E depois, com uma caneta preta de ponta mais fina, eu fiz uns detalhezinhos nessa faixinha colorida. E foi só isso. Esse título é super fácil. A gente dá pra fazer durante a aula. E o último título, eu escolhi duas cores de caneta. Que foi um roxinho e um amarelo. E eu intercalei as letras na hora de escrever a palavra. Eu escrevi a palavra Grécia. E aí, eu fui intercalando. Um roxinho... Roxinho não, né? Lilás. Um lilás, um amarelo. Um lilás, um amarelo. É... E agora, com uma caneta preta de ponta mais fina, Eu escrevi a mesma palavra, só que por cima da outra que eu já tinha escrito. Eu adoro esse tipo de título. Acho que é muito fácil de fazer. E bom, esses foram os nove títulos que eu queria ensinar pra vocês hoje. Me contem aqui nos comentários qual você mais gostou.